Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês sobre minhas capinhas de celular. O meu telefone é o Granduos, é esse daqui ó. Assim. Deixa eu tirar a capinha aqui pra vocês verem. Assim. Normalzinho ele é o Granduos e vou mostrar pra vocês as capinhas, cases, como preferir, e alguns aplicativos dele, beleza? Então, gente, eu guardo minhas capinhas aqui, olha, nesse cestinho. Sim. Ele fechava, só com as capinhas, não dá pra fechar, né? Então, eu vou começar assim, tá? A primeira capinha que eu tenho aqui é essa do Bob. Bob Esponja. Eu não sei se aí dá pra ver, mas ela tem uns glitters, muito glitter. Do Bob. E ela é normalzinha assim. É daquele plástico mais durinho, sabe? Eu acho que é um plástico mesmo. E eu gosto muito dela. Esse dia mesmo eu não tava usando ela, mas... Eu não gosto muito de usar ela por causa do carregador. Na hora que eu coloco o carregador, atrapalha um pouco, então... Mas é uma das minhas queridinhas. Aí aqui, gente, olha. Eu tenho essa de Paris. Ah, gente, eu comprei essa aqui de Bob Esponja. E a partir do norte, ela foi 10 reais na viagem que eu fiz. Então, a maioria das minhas capinhas é de lá. Essa daqui é de Paris. Ela também tem brilho na torre. Espero que esteja focando. Tem umas borboletas e uns códigos, alguma coisa assim. Eu gosto muito dela. É a mesma coisa da do Bob. E eu uso muito essas duas. Então, eu gosto bastante. E ela também foi 10 reais que eu comprei na minha viagem. Aí tem essa, gente, de estampa de étnica. Que eu adoro, gente. Eu gosto muito dela. Mas essa capinha é mais, assim... Como eu posso falar? Mais beleza, sabe? Porque ela não protege nada, gente. O telefone aqui fica super exposto. Aqui, assim. Só protege atrás. E além que... Ela é um plástico, sei lá. Não sei o que é isso. E ela trinca muito, gente. Muito mesmo. Olha aqui, já quebrou o negocinho. Ela é pra ser igual a esse. Já quebrou. E ela tá toda trincada. Então, eu uso... Ela é muito difícil, sabe? Assim, muito difícil eu usar. Só quando... Sei lá. Quando eu tô numa vibe, assim, muito boa. Que eu não gosto muito, não. Porque ela me protege. Eu não tenho nada de cuidado, gente. Zero. E ela também foi 10 reais na minha viagem. Ganhei essa do meu namorado. Que ela é transparente, normal. Mas aqui ela tem uma carinha. Ah, gente. Desconsiderem minha unha. Tá horrorosa, eu sei. E ela tem uma película aqui. Mas na frente ela não tem película. Só aqui em cima. Eu gosto bastante dessa capinha. Mas o problema dela é aqui, ó. Que eu não gosto muito. Eu pensei em cortar. Mas sei lá, vou ver. Meu namorado me deu ela. Se eu não me engano, ele comprou ela por 15 reais. Porque a prima dele comprou. Só que o meu grande uso, um. E o dela era o dois. Alguma coisa assim. Então, não coube. E essa daqui era pro meu. E ele comprou na mão dela. Acho que ela comprou por 25 reais. Gente, não sei. E é da Mab. Acho que é alguma coisa assim, gente. Olha. E essa. E eu uso ela muito também. Tem essa da Minnie. Tá focando, gente? Espero que sim. Da Minnie. E eu gosto muito dessa. Também. Mas eu não uso. Pelo fato de... Eu comprei errado. Mas ela também foi... 10 reais. E ela não era pro meu telefone, gente. Não sei. Ela fica bem grande no meu telefone. Eu comprei na minha viagem também. Aí... Deixa eu mostrar mais uma da minha viagem. Tenho essa. Que é o mesmo esquema da Etnica. Que tem esse negócio aqui em inglês. Que é manter a calma. E... Segue em frente, eu acho. Se eu não me engano, gente. E, gente. Ela trinca muito. Olha. Que dá pra vocês verem. Acho que focou. Sabe? Trinca muito, gente. Muito mesmo. Então... Essa daqui tá quase quebrando. Olha. Quase mesmo. Tá vendo? Por isso que eu não gosto muito dessas. Aí, gente. Essa daqui também foi 10. Todas as capinhas que eu comprei lá foi 10 reais. Sabe? Gente. Todas. Então... Eu amo lá. E... Tenho essa da Minnie também. Mas essa é a minha mãe que trouxe pra mim. Quando ela viajou. Porque eu fui em agosto. Ou setembro. E minha mãe foi no dia de Nossa Senhora Aparecida. Então ela viajou. E trouxe algumas capinhas pra mim. E mais algumas coisinhas. Ela trouxe essa da Minnie. Também é errado. Meu telefone não tem. Esse estresse de televisão e tudo. Não tem. Então tá errado. E ela trouxe duas carteiras assim pra mim. Que eu não uso também. Que eu acho que... Eu não gosto, gente. Eu achei muito brilhão. Não sei o que a minha mãe pensou. Mas nem é por causa disso também não, gente. Porque ela não serve. Ela fica pequena. Então... Aqui é a mesma coisa. E aquelas carteiras que dá pra você colocar cartão e tudo. Essa daqui também tem. Tá? E essa daqui veio uma cordinha aqui assim do lado. Pra você colocar aqui. Nem sei onde tá, gente. Então é isso, gente. Eu tenho 11 capinhas. E... Assim... Eu uso... De 11 eu uso muito pouca. E tem uma que eu não sei onde que tá. É uma de flor. Foi a primeira que eu comprei com o meu telefone. Sim, que eu comprei ele. Eu comprei essa capinha também. E ela foi... 15 reais. Na loja aqui do chinês. Aqui da minha cidade. Onde eu comprei a película também. Mas essa película não é de lá. É de lá, mas não é que eu comprei. Quando eu ganhei meu telefone. Vai fazer um ano que eu tenho telefone. E ele trincou a tela, gente. E a capinha que eu tô hoje com ele é essa de corujinha. Que ela é linda, gente. Mas... Descasca super. Tá vendo? Muito mesmo. Então... Ai... Mandou no coração de usar ela. Mas eu uso porque eu amo essa capinha. Então, gente. Eu vou mostrar pra vocês os aplicativos que eu mais gosto no meu telefone. Pra começar, meu telefone é assim, olha. Uma foto minha com meu namorado. Aí você põe a senha, né? Ai, ai, ai. Eu vou mostrar só os aplicativos, tá, gente? Aí tem essa foto minha. De fundo. E começando aqui embaixo, eu tenho o Instagram. E, gente. Gente, como eu deixei esses negocinhos assim no meu telefone. É um aplicativo também. Que eu não lembro o nome. Que eu não tenho ele mais. Que deixa o telefone com... Desse jeito assim. Com fundinho, mas bonitinho. Deixa eu ver o aplicativo. Vou mostrar aplicativos que dá pra baixar, sabe? Gente, não os que vem com o telefone. Instagram eu já mostrei pra vocês. Aqui. Eu tenho letras. Pra começar, que são letras de músicas. Assim, tá tocando uma música e tal. E você vai lá e fala assim, ah, quero saber a letra. Aí você procura aqui que tem. Assim que a música começa a tocar, ela já dá a letra dela, entendeu? Tem o Foreshard. Que eu uso pra baixar minhas músicas. Pra quem não conhece, ele é assim. Aí você vem aqui, ó. E digita o nome da música. E ele procura. Eu gosto bastante, mas o Foreshard não é aquele completo, né, gente? Mas tem algumas músicas legais. Eu tenho o WhatsApp. Normal, né, gente? Todo mundo tem. E tem esse daqui, emoji. Que é pra colocar o teclado com aqueles segurinhos do WhatsApp. Tem o Snapchat. O Instagram. E o Square Droid. Que eu não sei. Que é pra deixar a foto embaçada assim do lado, sabe? Tem Twitter, Cimera e Tabela Periódica e o Telegram. Acho que todos aqui vocês conhecem, né, gente? Meu telefone não é aquele telefone. Ah, tem muita memória. Não é, gente? Então não tem muitos aplicativos. Então são esses aplicativos do meu telefone. Que dá pra vocês baixarem. Eu super indico o editor pra vocês, que é o Cimera. Cimera. Não sei do jeito que vocês preferirem me falar. O resto é tudo redes sociais. Que é o Twitter. É o Snapchat. O Instagram. O Facebook. E essas coisinhas assim que a maioria de vocês deve ter. O WhatsApp, né? O Telegram. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo não tenha ficado longo. Então é isso, gente. Um beijo. Se inscreva no meu canal. Dê um like aqui no vídeo pra ajudar. Se vocês tiverem alguma dúvida. Quiser que eu mostre um telefone melhor. Coisas por coisas. Vocês podem pedir que eu mostre. Mas eu acho que não tem necessidade, né, gente? Todo telefone do Samsung é a mesma coisa. E todo telefone vem a mesma coisa. Porque é música, galerinha, blá, 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 blá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu criei um Instagram pro blog. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. No box de informações. Mas é baúdavaidade99. É super simples. Vocês conseguem aí achar. Tá bom, gente? Então, um big beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.